Pai, nós já queremos agora ouvir a Tua voz, queremos ser abençoados com a manifestação da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, este povo tem sede de Ti, esta pessoa vem para ouvir a Tua voz, ela vem para aprender mais do Senhor, nós chegamos a lição de número 10 do curso Fé, a importância da confissão verdadeira, e nós queremos Pai, que esta pessoa contemple a grandeza do Teu poder, que ela seja uma testemunha do Teu amor, que ela seja uma testemunha da Tua graça, mostra-te ó Pai de uma maneira especial, para que o doente se levante, para que a pessoa oprimida seja liberta, para que este povo Deus produza os frutos necessários, para que esta pessoa seja chamada discípulo do Senhor, venha, ou abraça-nos agora, envolva-nos agora, Senhor Espírito Santo, ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, ensina-nos pela Tua palavra, queremos ver o Teu poder agindo na vida de todos que estão aqui, que estão, meu Deus, pela televisão, que estão pela internet, que estão pedindo a Tua bênção, que estão pedindo a manifestação do Teu poder, ah, que esta pessoa saia daqui hoje com um sorriso, que ela saia de cabeça erguida, com a autoestima lá em cima, Deus, ou com uma convicção de que aprendeu mais de Ti, e que poderá falar muito mais do Senhor, eu coloco a Tua bênção, sobre a vida de todos, em o nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, bem-vindos em nome de Jesus, podem sentar. Boa tarde para todos, estamos aqui no Curso das Duas Horas, o Curso Fé, já chegamos a lição 10, aí vamos até a dor, depois voltamos para a primeira, e o objetivo é que você cresça, que você seja uma testemunha do amor de Deus, da grandeza de Deus, porque, sempre cedo aqui no Curso Fé, o Osés 4, 6, o meu povo, ele não disse outro povo, ele disse, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, e muita gente só por falta de conhecimento, sempre falamos alguns casos aqui, de pessoas que aprenderam a orar de maneira certa, e acabou, completamente, o caso que vocês ouviram da senhora, que ela orava pelo filho, que era dependente químico, viscerado em drogas, e ela dizia, Jesus, tira o demônio dele, tira esse mal no funcionário, o dia que ela aprendeu, Jesus não expulsa demônios, quem expulsa é quem crê no nome dele, ela disse, ah, então a ficha caiu, ela orou conforme a Bíblia manda, e o filho parou de usar drogas, quer dizer, é tudo questão de entendimento, então vamos abrir o coração, chegamos a lição 10, aqui é um editorial com o missionário R. R. Soares, na parte de trás é um questionário, para você responder em casa, você responde em casa, e aqui a lição propriamente dita, e já vamos entrar nela, opa, bateu na folha, antes de entrar nela aqui, deixa eu te contar aqui, a Mel Luz estava com um caroço na cabeça, e assistindo o curso Fé online, das 14 horas da semana passada, pelo Youtube, o nosso Youtube é Jaime com Y de Amorim Campos, Jaime de Amorim Campos, se inscreva lá, após a oração da fé com o pastor João, o caroço desapareceu, glória a Deus, Renata Baster estava com um peso na cabeça, e um aperto no peito, e assistindo pelo Instagram, o curso Fé online, das 14 horas, ficou liberta após a oração da fé, José Nilda estava com muita crise de ansiedade, o que tem gente sofrendo de ansiedade esses dias, de pânico, de medo, e um aperto no peito, e assistindo pelo Instagram, o curso Fé, ficou liberta, não, esse é pelo Instagram, e às 14 horas também ficou liberta, isso é bonito, o Instagram é arroba Jaime de Amorim, aí a Sônia Miranda estava com uma aflição na alma, e participando pelo Facebook do curso Fé, das 17 horas, nem foi comigo não, foi com o outro pastor, ficou liberta após a oração da fé, Neuza Oliveira estava com dor das juntas, e um peso na cabeça, pelo Facebook, Facebook é Jaime de Amorim, acompanhava o curso Fé online, às 19h30, com a oração do pastor Jaime, ficou curada, tem mais, a Dirce Antunes estava com muita falta de ar, acompanhando o curso Fé online, está dizendo lá pelo Instagram, ficou livre de todo o mal após a oração da fé, Patrícia Gomes estava com muita raiva, tristeza e angústia, teve alguns problemas familiares, e assistindo pelo Facebook, o curso Fé da 19h30, foi liberta, Emerson Castro estava com dores nas costas, e participando do curso Fé online da 19h30, pelo Youtube, após a oração da fé, também com o pastor Jaime, as dores foram embora, Luiz Sérgio estava com uma dor na boca, que causava muito incômodo, aí veio, estava no puto, e foi abençoado, como Luiz Pedrosa também, agora vamos entrar, confissão, bem, observando a maneira como vive a maioria das pessoas, que se dizem cristãs, podemos concluir que poucas aprenderam a importância da confissão, na verdade é difícil encontrar alguém, que desfrute da vida abundante, que Jesus veio trazer-nos, e a razão disso, é que o povo de Deus, ainda não abandonou o modo negativo, de inventar os problemas, e os ataques do diabo, a palavra confissão, quer dizer, admissão também, do latim é admitir, confissão é falar a verdade, confessa o que você fez, alguém não fala isso? Confessa, quer dizer, fala a verdade, então confessar é falar a verdade, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, Jesus falou em João 17,17, o que que ele falou? Ele vai colocar ali, eu leio com vocês, João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra? É verdade, então qual é a confissão verdadeira? É falar de acordo com a palavra de Deus, eu tenho explicado, por exemplo, o medo, o medo, então nessa época agora, medo, ansiedade, pânico, aparece, não é medo de altura, medo de escuro, não é medo de avião, medo de ônibus, não, não, medo que a pessoa não consegue explicar, é uma sensação de insegurança, que a morte chegou, o coração está acelerado, você se assusta até deitado, escutando com essa, tu, 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 você fica a pavão, pensa que está morrendo, aí o que que a Bíblia fala a respeito do medo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 1,7, olha o que ele diz, segunda aos Coríntios, 1,7, ele coloca, eu leio com vocês, segunda aos Coríntios, 1,7, segunda aos Coríntios, não, desculpa, segunda a Timóteo, o erro não foi dele não, foi meu, segunda a Timóteo, 1,7, segunda a Timóteo, 1,7, porque Deus não nos deu o Espírito, de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação, mas eu sinto medo, o que que eu tenho que fazer? Tenho que ficar falando, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, não, isso é lavar cerebral, não estou, eu não tenho que negar o medo, eu não tenho que aceitá-lo, ele existe, é real, está ali, eu estou sentindo, entenda, mas eu digo, está amaldiçoado o medo, aí eu falo a verdade, eu faço a verdadeira confissão, Deus não me deu o Espírito, de medo, quer dizer, eu sinto medo, entenda, meu coração está acelerado, estou sentindo medo, mas não confesso, porquê? Segunda, agora sim, segunda aos Coríntios, 5,7, olha o que diz, porque andamos por fé, e não por vício, a fé é uma convicção, uma certeza que tem, quando você ouve o quê? Palavra de Deus, então a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra, então a convicção, não é pelo que eu sinto, o que eu vejo, entenda, mas o que eu creio, então eu tenho que confessar o quê? O que eu sinto, o que eu vejo, o que Deus diz, o que Deus diz, eu fico aquilo que Deus diz, mas o que eu sinto? Repreendo, está amaldiçoado, vou desconsiderando, não tem que ficar negando, não tem, não tem não, isso não é isso, você não está, existe, mas você não aceita, você resiste, e a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistia ao diabo, e ele, a mesma coisa, é a doença, a Bíblia diz que, pelas feridas de Jesus, fomos sarados, mas o médico diz, o senhor é hipertensivo, tem que tomar um anti-hipertensivo, tem que tomar, mas eu vou protestando, Deus, eu creio na tua palavra, em nome de Jesus, está amaldiçoado, essa hipertensão, falando de hipertensão, pode ser diabetes, ou qualquer outra doença, então a confissão, é confessar o que diz a Bíblia, amanhã, por exemplo, é o grande dia da família, na igreja da graça, seu filho está no álcool, nas drogas, meu filho é viciado, meu filho é dependente químico, meu filho é homossexual, um exemplo, meu filho é um prostituto, é um devasso, não, meu filho é herança do senhor, essa prática está amaldiçoada, esse vício está amaldiçoado, porque aí eu falo a verdade, a palavra de Deus, eu confesso a palavra de Deus, vai funcionar, vamos na lição, bem, a importância da confissão, ao enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem sucedido, por causa de tal afirmação, quem é o amigo que hoje se irmou de fazer isso, quando eu estou pregando? O cara manda se irmou, e ele espera assim, o pastor Jair já começou? Não, então vai, desde a hora que ele começar, ele dava silêncio, ele espera assim, deixa o pastor Jair começar, é naquela parte de cima da escolinha, só pode ser, depois vê para mim, quem é o abençoado aí, bem, o enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem sucedido, por causa de tal afirmação, você assinará sua derroça, sem que perceba, esse tipo de confissão, dá condições ao inimigo, ao diabo, para continuar oprimindo, e para consumar, a obra de destruição da sua vida, olha o que diz provérbio 6,2, enredaste-te, com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, quando você usa palavras negativas, ou pessimistas, está usando a própria linguagem do diabo, e desse modo, criando um envolvimento maligno ao seu redor, o qual dificilmente permitirá, que você veja as oportunidades, que estão à sua espera, olha provérbios 13,2, do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores, comerá a violência, mesmo uma coisa séria, você tem que aprender a assumir, o que Deus diz, concordar com ele, o que devemos confessar, a vida cristã que abraçamos, é chamada pelo santo espírito de confissão, pelo que irmão santos, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, e sumo sacerdote da nossa, confissão, quer dizer, ele vai, fica tranquilo irmã, entenda, deixa à vontade, a palavra grega, pela qual foi traduzida a confissão, é homologém, que significa repetição de palavras, conceitos e figuras, falar o mesmo, admitir, em outras palavras, significa dizer, o que o senhor declara em sua palavra, devemos confessar em todos os momentos, que uma aprovação vier sobre nós, o que o senhor fala sobre aquele assunto, e sobre a nossa posição, diante de todas as coisas, lembra que eu dei a explicação, eu sinto medo, mas eu digo medo, você está amaldiçoado, porque Deus não me deu o espírito de medo, eu tenho uma doença, surgiu uma doença, a doença está amaldiçoada, eu não já sei porquê, eu fui curado pelas feridas de Jesus, isso é importante para nós, bem, fazendo assim, colocaremos o poder de Deus, agindo em nosso favor, ele diz, eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir, Deus toma conta do que ele diz, ao confessarmos a palavra de Deus, assumimos a nossa posição, no mundo espiritual, se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos, a nossa posição em Cristo, e nunca tomaremos posse, de qualquer bênção, há ainda, um conhecimento do senhor, que só nos é concedido, quando nos apropriamos, apropriamos de sua palavra, e a confessamos, qual? Vamos deixar aqui um pouquinho, vamos na lição aqui, na Bíblia, Provérbios, capítulo 12, versículo 17, esse é bem conhecido o nosso, o que diz Provérbios 12, 17? O que diz a verdade, manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana, então eu não ia falar a verdade, lembra do medo? Eu estou sentindo o medo, mas eu confesso a verdade, o que é a verdade? É a palavra de Deus, não é o que eu sinto, eu sinto o medo, mas a palavra diz, que Deus não me deu o espírito de medo, a Bíblia diz, que foi para a liberdade, que Cristo me libertou, então se confessar, é admitir a verdade, falar a verdade, eu vou falar a verdade, mas esse medo, ele está amonçoado, não recebo, não aceito, não confesso, porque a Bíblia diz, que Deus não me deu o espírito de medo, é assim que temos que fazer, como eu falei, do filho ou da filha da pessoa da sua família, voltando na lição, bem, devemos confessar em todos os momentos, que uma apuração, não esquece, ao confessar a palavra, assumimos, um exemplo prático, diga que, digamos que em seu corpo, apareça um sintoma de alguma doença, olhando para o lado natural das coisas, você deve cuidar-se, buscar ajuda na ciência, e pacientemente esperar, que a sua sede se restabeleça, imaginemos ainda, que alguém se encontre com você, e educamente pergunte, como vai, você responde quase com satisfação, que não vai bem, diz que dói aqui e acolá, confessando o que aparentemente, é verdade, esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá autorização ao inimigo, para continuar atacando, você acabou de aceitar, embora de maneira inconsciente, aquele sofrimento, durante anos, eu digo o seguinte, nossas palavras, valem como um recibo, que o diabo trouxe uma encomenda, você assinou o recibo, não, alguém me perguntar, vamos dizer, mas que isso é uma coisa visível, que você fica um pouco abatido, e alguém me pergunta, como é que você está? estou bem, você está meio abatido, toda uma luta apareceu, mas já está repreendida, porque a Bíblia diz, que pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, você não mentiu, entendeu? eu estou resistindo, que vamos, que é uma coisa, que eu não nota, você está andando, disse, o que é isso aí? nada, você está repreendido, o meu Deus levou sobre si, as minhas doenças, você vai ao médico, chega em casa, e o pai, a mãe, o marido, a esposa, a pessoa da família, como é que foi lá? Seu caso é sério, foi diagnosticada a doença tal, e você está assim, é claro, a Bíblia diz que para Deus, não há impossível, e a Bíblia diz, que eu tenho que resistir ao diabo, que ele fugirá de mim, ele vai fugir com esse mal, porque pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, só um exemplo, a mesma coisa em outras áreas, você tem que assumir o que Deus diz, e com convicção, com certeza, não é, desculpe a expressão, não é como um papagaio não, apenas repetido, é assumindo, tomando posse, bem, que fique bem claro, a tentação de doença, sintomas, não significa que você já está doente, com a tentação de praticar o adultério, cometer qualquer crime, não faz um adulto, não é um criminoso, é a aceitação, a consumação, que o torna tal, se você falar, se você fala que nunca foi tentado, você não é desse mundo, todo mundo é, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, em todas as coisas, nós aprendemos isso, mas sem pecado, é a mesma coisa, não aceite, a tentação tem que ser rechaçada, na hora, não tem que esperar aquilo crescer, fazer ninho, você não, o demônio está batendo em porta errada, sou morto, para o pecado, mesmo que você tenha sentido, percebido, que gostou, quer dizer, que a carne gostou, está amarrado, Jesus, só sabe que está no meu coração, isso está amaldiçoado, você tem que falar, não é o que você sente, que você confessa, é o que você crê, a Bíblia diz que com o coração se crê, e com a boca se confessa, é isso que é importante, você pode indagar, se estiver com os sintomas da doença, deveria mentir, que eu não os tenho? Não, a verdade é que só em você reconhecer, que os tem, já está mentindo, o senhor afirma, em sua palavra, que pelas feridas de Jesus, já fomos curados, como uma pessoa pode estar mal, se Deus declara, que ela já foi curada, surgiu, mas eu não aceito, porque pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, o nosso problema, é que cremos mais nas coisas, nos sintomas, nas pessoas, do que em Deus, uma pessoa sofre um acidente, o corpo está todo quebrado, cheio de dores, o médico entra na sala, e ela pergunta, doutor, como estou? Ele responde, você está bem, muito bem mesmo, em breve poderá sair dessa casca de gesso, terá uma vida normal, em seguida, entra um amigo, ele dirige a famosa pergunta, então, como está se sentindo? A pessoa não pensa duas vezes, e responde, oh, estou muito, oh, oh, estou muito bem, mas você ainda está assim, é mal, doutor, isso aqui é dois, três dias, uma semana, dois, meio, tremei, eu já estou bem, estou legal, oh, mas nós não conseguimos fazer isso, com a palavra de Deus, lembra? Eu fiquei, e aí, você também está bem? O que é isso? Nós já está repreendidos, porque pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, nós não conseguimos fazer, mas não é só a saúde, é em tudo, meu irmão, é em tudo, em tudo, em tudo, imagina que você está sendo tentado, e o diabo está insistindo, você está amarrado, eu sou de Jesus, e aí, irmão, eu não sei, eu não sei, se eu sou santo, se eu não sou, porque está vindo os pensamentos, não, eu sou bem, eu sou de Jesus, você resiste àquilo ali, e em todas as situações, bem, olha o que ele vai falar aqui para nós, essa pessoa falou de acordo com o médico, mas muitos cristãos se recordam a falar de acordo com as escrituras, quando você se firma na palavra, e a confessa, não importa o que sente, está se unindo ao Senhor, e quem se unir a ele, jamais se fracassará, mas o que se ajunta com o Senhor, é o mesmo Espírito, primeiro aos Coríntios 6,17, fé e confissão, já temos aprendido que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e ela vem quando damos ouvidos a palavra de Deus, de nada valerá a fé, a certeza de alguma bênção a nós, se não agirmos de acordo com ela, confessando a posição que o Senhor declara ser nossa, em relação a qualquer assunto, então lembrar de Tiago 2,26, coloca para mim Tiago 2,26, por favor, o que diz Tiago 2,26, olha, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta, principalmente a confissão, deve ser isso, mais ainda, a fé é como uma declaração dada pelo Senhor, depois que ela surge em nosso espírito, não temos mais que ficar parado, esperando o momento certo, basta agir, a verdadeira confissão, a linguagem da fé, é que os filhos do Senhor devem ter, assim como os incrédulos e os estímulos, nenhum desses entrará no reino de Deus, falam de seus receios e temores, devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, nosso Senhor, a confissão da nossa posição na palavra de Deus, é a ferramenta que nos fará invencíveis, com ela podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, temos de ser ousados no que cremos, pois a confissão do que somos em Cristo, fará fugir todo o exército do inferno, o Altíssimo assim se expressa sobre a nossa confissão, sou eu quem confirmo a palavra do seu servo, que bonito irmão, quer dizer, quando você fala em uma comunhão com a palavra, você está servindo a Deus, servir a Deus é obedecer a Deus, lembra de Romano 6,16, é 16,16, vós sois servos, coloca para mim, Romano 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, fim de papo, então é isso que temos que fazer, entenda, temos que concordar com o Senhor, nos submetendo ao que Ele diz, e Ele vai nos honrar, para os que vivem na derrota, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido, no entanto, eles não entendem que essa é a linguagem, quem realmente pertence à família divina, eu lembro que o meu pai, não era cristão, meu pai, para você ter uma ideia, morreu 45 anos atrás, 45 anos atrás, e assim a minha mãe falava, que ele tinha uma bronca de crente, porque o crente dizia que só é ele que é salvo, não sei o que, não é que ele assumia a posição, ele crê, a Bíblia diz que com o coração você crê, com a boca, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e você será salvo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, então, claro que o pessoal vai tendo mais inteligência, para falar, e vai trazendo as pessoas para Cristo, bem, falar a palavra de Deus em todos os momentos, e diante de todos os desafios, fará com que Deus, o Deus libertador do passado, entre em cena, realizando hoje, o mesmo que fazia nos tempos bíblicos, essa é a cura para a igreja fracassada, que atualmente conhecemos, igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida de poder pelo Espírito Santo, uma bicheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos, a confissão verdadeira, fará surgir a igreja verdadeira, a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado, Mateus 12,37, coloque, eu leio por favor, Mateus 12,37, ele diz, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado, provébio diz, tu comerás do fruto da tua boca, é o que você diz, entenda, lembra do Marcos 11,23, e tudo o que te seles será feito, aprenda a empregar suas palavras, em comunhão com a palavra de Deus, que o próprio Deus vai te honrar, pois ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e porque você está se submetendo a palavra dele, ele diz, eu confio na palavra do seu servo, então, obedeça, ame a palavra, respeite a palavra, viva na palavra de Deus, voltando na lição aqui agora, fazendo acontecer, terminando, agora que você está fervendo na fé, conhecendo quem você é em Cristo, e o que lhe pertence na palavra de Deus, é hora de tomar uma posição firme, contra as forças malignas, que se levantam para arruiná-lo, nós não podemos ouvir por ouvir pessoal, Deus não está por acaso, nos se revelando para nós, nós contamos do homem de Catanduva, o homem tinha pouca experiência, na palavra de Deus, está começando, ele estava passando, eu assisti o programa, e eu já falo da determinação, ele mesmo sem entender muito, ele tinha uma criação de porcos e galinhas, você ouviu muitas vezes, aqui no curso fé, e vai ouvir, ele então, todo dia tinha que enterrar um porco, ou uma galinha, aí ele chamou, padre, pai de santo, não sei o que, para rezar, para benzer, todo mundo, talvez até igrejas mesmo, várias pessoas, e não funcionava, chamou o evangelho, chamou tudo, tudo que ele deu, até que ele ouviu, a determinação, ele disse, sem entender, mas o que eu compreendi, eu pratiquei, eu fui para o quintal, estendi as minhas mãos, está uma criação de porcos e galinhas, e eu disse, aqui, não vai morrer, nem porco, nem galinha, mais alguma, em nome de Jesus, o missionário, foi pegar na cidade de Catanduva, aquela região lá, de São José do Rio Preto, aquela região, três meses, já tinham se passado, entrou um grandalhão, bem daquele, bem do interior mesmo, com as botinas, chegou lá, olha seu missionário, quero contar, e contou esse caso, todo para o missionário, todo dia, eu tinha que enterrar um porco, uma galinha, chamei isso, chamei aquilo, rezado, bezeiro, orado e tudo, não funcionou, quando eu vi aquilo ali, funcionou, eu disse, não vai morrer, nem porco, nem galinha, aí ele começou a chorar, missionário, todos os dias, todos os dias, enterrava um porco, uma galinha, três meses, eu não enterro, nem um porco, nem uma galinha, só enterro aqui, irmão, é diferente, tem que colocar em prato, quer dizer, ouvir o que você está ouvindo aqui, é bonitinho, mas a fé sem obra está morta, temos que colocar em ação, você tem que ver, onde o diabo está prevalecendo, contra você, dizer, você vai sair da minha saúde, que às vezes é uma herança genética, todo mundo na família tem, e nós concordamos, chegamos até a dizer assim, a minha pressão alta, a minha diabetes, a minha dor de cabeça, não é do diabo, que sua nada, que sua, mas nós não falamos assim, a minha enxaqueca quando vem, a minha enxaqueca, não, não, mude a maneira de falar, verdadeiramente, ele levou sobre si, as nossas doenças, tomou sobre si, as nossas dores, e nós o reputamos, por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniguidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, chagas feridas, fomos, sarados, não vai ser fomos, tome posse, assuma, como a menininha lá, com tuberculose, morrendo com tuberculose, todo dia, golfava sangue, esperando a morte, a família toda cristã, orava, logo, logo, o sofrimento acaba, e ela estava nos braços do Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, até que ela então chega, lendo a Bíblia, 1 Pedro 12, 24, Pedro fala, o que eu citei do Isaías agora, mamãe, aqui diz que eu vou viver, minha filha, não é bem assim, mãe, a vida toda, só me ensinou a crer na Bíblia, é verdade, então a Bíblia diz que, pela serenidade de Jesus, eu fui sarado, me dá minha roupa, colocou a roupa, golfou sangue ainda, segundo dia, golfou terceiro, não ia gostar, mas bem menos, dia depois, não tinha um sintoma da tuberculose, quem ia embora, viveu mais, assuma, você tem que ver, onde o diabo tem prevalecido, onde ele tem conquistado o terreno, e assim, não vai mais, é assim, senão eu não posso engravidar, porque eu tenho a síndrome do ovário policílico, então vai acabar isso, em nome de Jesus, não, porque eu tenho endometriose, então vai acabar, não, porque eu sou, pastor Gêmea, só mudar o tempo, eu sou com asma, com bronquite, é normal, eu estou até acostumado com isso, não se acostuma não, proteste, não larga a bombinha não, não larga o meu tômago, até você ver realmente, você vai tomando posse, vai assumindo, nós andamos por fé, vai, vai, você vai ver a glória de Deus, pode ter certeza disso, pastor Gêmea, minha glicose sempre é alta, tem que tomar, isso já continua tomando, você não para de tomar não, só quem pode mandar você parar, é o médico, mas vai assumindo, vai tomando posse, é depressão, eu tenho que viver com antidepressivo, é pânico, eu tenho que tomar com ansiolítico, é calmante, a palavra é essa, a gente fala, tem um nome bonito, solítico, não sei o que, é calmante, você tem que gritar, não deixa tomar não, o médico que passou aqui, ele tem que verificar realmente, e vai ser para a glória de Deus, que ele vai ser uma testemunha, você não precisa, falou, doutor, eu estou dormindo o dia todo, que o senhor me deu, ele é inteligente, ele já sabe o que está acontecendo, está bom, vai nessa fé, e vai funcionar para você, vamos aqui terminar agora, em vez de ficar na defensiva, esperando nova investida do inimigo, ataque-o, lance-se contra Satanás agora, exigindo que ele, tudo que é dele, saiam da sua vida, nunca mais, tenha o menor receio do inimigo, assuma agora, que Jesus comprou para você, aleluia, vão orar, fiquem de pé, ô pastor Jaime, seja o que for, meu irmãozinho, pode ser alguma coisa congênita, o que congênita, você nasceu com isso, mas você não tem que conviver com você, não, mas o médico eu vou ver, o médico não está errado, mas a Bíblia diz que Deus faz o sábio voltar atrás, o médico falou na ciência, nós estamos falando na fé, aí com a fé você faz isso aí voltar atrás, fecha os teus olhos, olhos fechados, o coração aberto, o pai amado, o pai querido, nós chegamos aqui para a oração, Deus número 10, confissão, eu quero aprender sempre a falar a verdade, fale para ele, a Bíblia diz que quem fala a verdade, manifesta a justiça, diga Deus, eu quero aprender a falar em comunhão com a tua palavra, eu quero falar em harmonia com a tua palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele, se ele diz que pelas feridas de Jesus, fomos sarados, creia mesmo, se não está conseguindo crer, diga para ele, me ajude a crer Senhor, me ajude a crer Senhor Jesus, e ele vai te ajudar, ele vai ajudar você a crer, crer nas escrituras, crer no que ele diz, pai, obrigado, pela revelação que o Senhor nos deu hoje, aqui tem pessoas hipertensas, tem diabéticos assistindo, tem gente de Deus, que é algum distúrbio, o Senhor na mente, alguma coisa no cérebro, mas o Senhor é Deus, para tocar agora, talvez Deus, na infância, teve uma queda, uma pancada, talvez até no parto, faltou oxigênio, e sempre tem alguns espasmos, algumas coisas que já surgem, mas toca agora Jesus, eu creio a Tua Palavra, o Senhor confirma a Palavra do Seu servo, alguém que tem uma doença crônica aqui, Deus, alguém que tem uma doença congênita, nós estamos amaldiçoando essa doença, seja a bronquite, a asma, a rinite, a pneumonia, está sempre voltando, o pulmão sempre com infecção, Deus, é aquele mofo que falaram, que ficou na pessoa, pessoa que teve Covid, depois que ela teve Covid, ela começou a ter falta de ar, começou a ter pontada no peito, começou a ter aceleração no coração, começou a ter dor de cabeça, que ela nunca tinha a Deus, ah, em nome de Jesus, todas as sequelas do Covid, terão que desaparecer, como o missionário falou, parece que ele deixou ali o rabinho dele, Deus, não vai ficar não, nós cremos no Teu poder, passe na pessoa que tem lesão cardíaca, coronária, ventricular, arritmia severa, Deus, taque cardíaco, e parece que o coração vai sair na boca, Deus, venha, 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 sobre essa pessoa, Deus, que tem alguma coisa no cérebro, depressão, pânico, ansiedade, é lá no sistema nervoso central, é no emocional da pessoa, é no psíquico da pessoa, e Deus, tem gente que é obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, não há uma explicação científica, para o que ele sente, Deus, pessoa que convulsiona, tem dor de cabeça forte, tem Deus, um descontrole emocional, uma irritabilidade muito grande, a poder de Deus, vá se manifestando agora, a poder de Deus, vá operando na vida de todos, que estão orando comigo agora, na pessoa, Deus, que ficou surda, depois da meningite, a que está com a vista embaçada, que tem glaucoma, a pessoa que tem catarata, entra Senhor, agora no aparelho digestivo, da boca Senhor, a entrada até a saída, onde está a lesão, onde está a enfermidade, seja no fígado, no pâncreas, na bexiga, nos intestinos, ó Deus, vai passando o teu poder, na pele, pessoa que tem doença autoimune, tem câncer de pele, constantemente, a pessoa surge um câncer de pele nela, Deus, o outro é nos ossos, nas juntas, nas articulações, nos tendões, nos músculos, ó poder de Deus, vem agora, vem a sua pessoa, que está isolada em casa, Deus, com Covid-19, falta de ar, perdeu o olfato, perdeu o paladar, vem a sua pessoa, que está no hospital, representada aqui, ela está entubada, Deus, aquela que o médico, está esperando a morte dela, nós estamos esperando ela se levantar, Deus, nós cremos no teu poder, eu uno a minha fé, com a fé deles agora, eu levanto a minha voz, na autoridade, eu levanto a minha voz, no poder, fica no nome de Jesus Cristo, e eu digo, doença, vai embora desse homem, vai embora dessa mulher, doença maldita, vai saindo agora, ou doença cardiovascular, eu falo angina, essa dor no peito, eu falo essa aceleração no coração, esse descompasso das batidas, vai saindo em nome de Jesus, nós exigimos, nós ordenamos, não pode ficar, não pode continuar, eu falo, a cegueira, vai embora, a catarata, vai embora, a glaucoma, vai embora, sequela da diabetes, que está roubando, a visão desse homem, sai agora, sai, sai a doença, sai a úlcera, gastrite, vai saindo a gordura do fígado, vai saindo essa doença, terrível no estômago, essa gastrite, que pode virar um câncer, uma bactéria, desapareça a bactéria, suma, morra a bactéria, vai embora, em nome de Jesus, ou úlcera, sai agora, infecção intestinal, colite, adivite colite, sai agora, a inflamação na pêndice, saia, ou eu estou mandando, eu estou exigindo o câncer, onde ele estiver, o linfoma, o carcinoma, vai embora agora, vai embora, todos os sintomas da Covid-19, sai a falta de ar, sai o cansaço, vai saindo o sistema imunológico, vai saindo em nome de Jesus, ou lá da medula óssea, o mal que está acompanhando, essa pessoa na pele, é um câncer de pele, é uma dermatite crônica, é uma alergia, uma psoríase, é um vitilico, eu digo, sai doença da pele, sai desses ossos agora, da junta, das articulações, é artrite, artrose, é bursite, é reumatismo, é osteoporose, é desvio da coluna, é hérnia de disco, é inflamação do ciático, essa pessoa não consegue caminhar direito, ela tem dificuldade para levantar a perna, eu digo, saia, 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 toda opressão maligna, toda opressão diabólica, sai da vida financeira, essa pessoa que está amarrada financeiramente, o Espírito da Miséria, o meu Jesus veio para dar vida com abundância para essa pessoa, saia do emprego dela, saia da loja dela, saia do trabalho dela, demônio, você está destruindo a família, é com álcool, é com as drogas, é com adutério, é com a incompatibilidade, o meu Jesus garante que para ele não há impossível, porque disse Paulo Goncilas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, saia da casa dele, saia da casa dela, vá saindo, vai saindo, você que prende a pessoa no pecado, a pessoa não consegue largar o álcool, a pessoa não consegue largar as drogas, a pessoa não consegue largar o pecado, saia que eu exijo, saia agora, todo mal, o demônio que acompanha essa pessoa, o demônio que diz ser o guia de frente, o demônio que diz ser o guia de cabeça, o demônio estremeça agora, essa pessoa foi oferecida no terreiro, ela foi consagrada no terreiro, eu desfaço o domínio do inferno, e digo sai, vai embora, em o nome de Jesus, levante suas mãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, entre na liberdade dos filhos de Deus, digo obrigado Senhor, eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, Jesus é bom, olha pastor Jaime, eu precisava da oração, depois cheguei com a cabeça pesada, os braços pesados, a perna pesada, eu precisava, só levante a mão, sentiu que saiu, glória a Deus, amém, glória a Deus, sempre, mas não esqueça de dar o testemunho no Facebook, no Instagram, no Youtube, pode sentar, entra lá e dá, e você de casa, dê também, não deixe de dar não, eu leio aqui como lido as outras pessoas, tanto quem está aqui, quem está pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube, pela televisão, tá bem, pode também passar no telefone, 0 operadora 21, 0 operadora 11, desculpa, 21 26 5893, 21 26 5894, tá bom, deixa eu pedir oração pelos patrocinadores, obrigado a todos que estão ajudando, final do mês, não apagamos a bandeirante, agora até o dia 17, temos grandes compromissos, mas Deus não deixa faltar, o QR Code que é colocado ali, é para facilitar, a pessoa pega o celular, como se fosse tirar uma foto, aí vai aparecer, entenda bem, cartão de crédito, cartão de débito e transferência, a transferência é o mais tranquilo, pessoal, você pega e vê, você tem conta no Itaú, transfere para a conta da igreja, no Itaú, no Bradesco, para a conta da igreja, no Bradesco, Banco do Brasil, para a conta da igreja, no Banco do Brasil, no Santander, para o Santander é fácil, a conta nós estamos dando uma por uma, só tira a foto, printa aí no celular, aqui anota, aqui no final você pode pedir, tem uma cartelinha aqui, que tem as contas, só vocês pedirem também, está aí, Bradesco é a agência, 3378-2, conta 29315-6, Banco do Itaú, 0406, a conta 42717-9, Banco do Brasil, agência 0472-3, a conta é 62120-0, aí você também tem a conta, Santander, agência 3795, a conta é 013-0000-21-5, Caixa Econômica, tem que abrir o aplicativo da Caixa, e você vai procurar lá, convênio, aí coloca o número do convênio, 3091-2065, está bom? Nome de Jesus, quando for banco diferente, também é para lotérica, qualquer lotérica do país, o pessoal pode depositar para doação, para o show da fé, não é depósito, na lotérica é doação, 3091-2065, está bom? E quando for banco diferente, Itaú para Itaú, Bradesco para Bradesco, não precisa, mas se for de um banco, para a safra, a igreja não tem conta lá, você tem que transferir do safra, para um banco que a igreja tem conta, e colocar o CNPJ, 30.902.803-0001, que é mil ao contrário, traço 00, Recibo traz aqui qualquer igreja nossa, e você recebe a revista Graça Show da Fé, que vem com o DVD de mensagem, ou a turminha da graça, que é infantil, me dê agora um versículo da Bíblia, por favor, da nossa TV, Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporanha serodia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, A nossa TV tem esse canal, que é uma exclusividade do assinante, a nossa TV, tem quatro pacotes, com onze canais evangélicos, nós falamos aqui dentro da igreja, com muito temor no coração, por que pastor Jair? Porque ela é a extensão da igreja, são quatro pacotes, com onze canais evangélicos, o mais simples dele, é um curso pequeno, mas tem, e agora teve uma mudança, entrou dois canais novos agora, entrou a Band News, e entrou também a CNN Brasil, que é canal de notícias, então entrou ali as duas, agora vocês vão acompanhar também, estão bem vindos aí, a nossa TV, pessoal de casa, pode ligar lá, pegar todas as informações, 0800 201 4000, 0800 201 4000, também tem agora, a alocação de filmes, para quem assiste a nossa TV, é 0800 724 3454, só lembrando, que o livro do missionário, R. R. Soares, Balaão, Deus transforma, Monsenha e Bença, quem já leu? Aqui já melhorou três, porque quando eu já tenho, uma irmã, você me quer liga, quatro comigo, deixa eu perguntar para os meus irmãos obreiros, tem que ler, tem que ler, a gente vai procurar tanto livro para ler, aquela coisa, a mamãe fez uma feijoada tão gostosa, disse, ah mãe, eu queria comer uma peixada hoje, eu vou lá a casa do vizinho comer, a mamãe procurou, a igreja é uma mamãe prepara para você, está aqui São João 815, do lado, pode pedir também pelo WhatsApp, quem não pode sair de casa, 958-54-3232, deixa eu terminar com o palmo para você, aí está o chão do povo de Deus, deixa eu falar para vocês do dizimista, orem, consagrem, porque estamos todo dia colocando aqui no altar, que nós queremos o dizimista consagrado e prosperando, você que é daqui da igreja, não está podendo vir, mande alguém trazer, que é importante, trazer todos os dizimistas a cada tesouro, se não está podendo, tem um número aí, que é para quem frequenta aqui a sede, é 11-996-55-3068, 11-996-55-3068, isso é para mandar o recibo, você depositou, tira a foto, você depositou do banco, tira a foto e envia para nós, não é verdade? Se está no celular, é só você encaminhar, 11-996-55-3068, para mandar agora, a pessoa domingo não faz, domingo também o banco funciona online, pode fazer qualquer dia, qualquer dia, mas hoje pode fazer, 11-996-55-3068, que eu trago aqui, quem está aí, nós fazemos uma lista, com o nome de todas as pessoas, estou mandando pelo WhatsApp, e botamos a lista aqui em cima, está bom? Levante uma mão por favor, pai, o pessoal de casa, ficará agora com a programação local, do IIGD, o pessoal da internet, meu Deus, depois eu vou voltar, às 5 horas vai ter o culto aqui, 7 e meia vai ser comigo, e posso entrar com eles, fazendo live, eu peço a tua bênção, oh meu Deus, alcance agora, as necessidades, de todos eles, que estão orando comigo, que estão enfrentando Deus, uma luta na vida financeira, dizem, mista, eu te consagro, você que entrega aqui, que você está mandando pelo WhatsApp, prosperidade de Deus, seja com eles, em nome de Jesus Cristo, todos digam amém, e vamos aplaudir o rei dos velhos,